Qual aquela novela que você gostaria de rever no canal Viva ou na plataforma do Globoplay? Apenas uma novela que vem na sua mente assim, você fala, nossa, como eu gostaria de rever essa novela. Essa novela me traz emoções, me traz só lembranças boas e eu vou direto ao ponto. Eu gostaria muito de rever, que estão falando que vai voltar no canal Viva, Locomotivas. É uma novela que eu gostaria muito de rever. E você, qual a novela que você gostaria de rever novamente?